Ok, gente, vamos terminar o nosso conteúdo sobre o comentário do artigo 5º da Constituição. Então, na outra videoaula, nós paramos aqui no inciso 32 a 34, que fala sobre o direito de informação que os indivíduos têm, direito de pedição e do direito de certidão. Então, todas as pessoas têm esse direito. O Estado deve prestar as informações solicitadas sempre pelos indivíduos. Ele deve ter também o direito à pedição, que é o direito de invocar o atendimento do Estado sobre uma denúncia ou situação. E o direito de certidão, que é o direito direito incerto de obter uma certidão. Ato do Estado de Fé Pública para a defesa do seu próprio direito. Ele tem que ter alguns requisitos. Tem que ter uma finalidade lícita, tem que ser legítimo o interesse, etc. No inciso 35, quem foi julgado uma vez por uma coisa não pode ser julgado uma segunda vez pela mesma coisa. É o princípio da inafastabilidade juridicional. Por meio do direito de ação ao judiciário, cabe a dissolução de conflitos, sobretudo de questões atinentes à violação do direito, quando houver lesão consolidada ou na iminência de um ser, ou seja, quando há alguma ameaça. Daí a inexistência de instâncias administrativas do curso forçado. Depois nós temos no inciso 36, o princípio do direito adquirido do ato jurídico perfeito da coisa julgada, que é isso que nós acabamos de ler para vocês. É um princípio de segurança jurídica para a proteção de situações jurídicas subjetivas consolidadas. Proíbe a constituição a retroatividade da lei em prejuízo do direito adquirido, aquele que é incorporado ao patrimônio do seu titular, do ato jurídico perfeito, que é aquele ato que reúne agente capaz, objeto, listo e forma prescrita ou não em defesa da lei e da coisa julgada, que é a decisão judicial irrecorrível. As exceções são as revisões criminais e a ação recisória. Uma coisa muito interessante, não haverá juízo nem tribunal de exceção, que é do inciso 37. Cansamos de falar isso no Tribunal Penal Internacional, regido pelo Estacuto de Roma de 1998. Esse princípio dos tribunais de exceção é consequência do próprio princípio da igualdade, onde proíbe-se tribunais headlock. E aí nós temos aí o princípio do tribunal do júri. Desculpa, o princípio do tribunal do júri. Nós temos aí a criação do tribunal do júri, que fala, inciso 38, que foi criado o tribunal do júri para julgamento popular dos crimes contra a vida, tais como homicídio, infanticídio, aborto, instiguação ao suicídio. Logicamente, o tribunal do júri deve existir respeitado a plenitude de defesa, os sigilos das votações, a soberania dos veredictos e a competências para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ok? Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Tá bom? Este princípio é o princípio da segurança penal, dos incisos 39 ao 45, que trata da segurança legal. E aí nós temos alguns princípios do próprio direito penal e que tutela os direitos fundamentais também. Então, nós temos aí o princípio da estrita legalidade pessoal e da irretrotratividade da lei, salvo se benéfica ao réu. O princípio da estrita legalidade penal é o princípio da reserva legal e da anterioridade. Ok? Nós temos também o princípio da tutela dos direitos fundamentais, que está escrito no ar, no inciso 46. Ah, isso aqui nós já falamos, a lei penal não voltará atrás, a não ser para beneficiar o réu. A prática do racismo é uma... já nós falamos sobre a prática do racismo, mas só lembrando que no inciso 46 nós temos aí a tutela dos direitos fundamentais, onde pune-se qualquer discriminação quanto... contra os direitos fundamentais, tá? Contra a norma de eficácia limitada e pendente de lei regulamentária. E aqui nós temos o inciso 47, que fala sobre a questão do racismo. Racismo é... que fala sobre a incriminação do racismo, né? A nossa sociedade é uma sociedade pluralizada, com a coexistência harmônica das diferenças, portanto deve haver tolerância e daí se tipificar como crime o racismo e como delito inafiançável e imprescritível, tá? De acordo com a lei número 7.716 de 89 e 9.459 de barra 97, tá? É um crime sem fiança, tá? E antes de nós falarmos sobre a pena de morte, só em casos de guerra declarada, nós temos aí o inciso 48, que fala sobre os crimes hediondos, né? E aí tem um rol taxativo do artigo 1º da lei 8.072, barra 90, sobre delitos hediondos por semelhança, que é enquadrado também dentro dos tráficos de entorpecentes, terrorismo e tortura, que são insuscetíveis de graça e anistia, indulto e de fiança, tá? Ah, ok? E de fiança, não se permite a progressão do regime penal, porém o pleno do STF declarou inconstitucional a regra do regime fechado prevista no artigo 2º, inciso 1º da lei 8.072, barra 90, passando-se a permitir a progressão do regime no cumprimento de pena por crimes hediondo ou assemelhado, ou coisa assemelhada. A disposição similar foi estabelecida na nova lei de entorpecentes, né? A lei de 11.343, barra 90, 2006. Depois nós tivemos a lei de 11.464, de 2007, que modificou a lei de crimes hediondos e introduzindo os requisitos para a progressão. Dois quintos de pena para os primários e três quintos para os reincidentes, estipando-se a proibição da liberdade provisória, ok? Também no artigo 49, nós temos os crimes de lesa pátria, que incrimina-se a ação dos grupos armados contra o Estado de Direito, tá? Depois nós temos aí no inciso 45 a 50, Desculpa, aqui era o inciso 44, tá? E aqui nós temos o inciso 45, a linha primeira, que fala sobre o princípio da personalidade, a sistematização dos direitos dos acusados, né? E aí trata do princípio da personalidade da pena, que impede que se atinja um parente do delinquente, pois a pena é, há uma individualização da pena, há a vedação de penas infamantes, como morte, tá? Prisão perpétua, trabalhos forçados, banimentos e coisas cruéis. É o estabelecimento também de, estabelecimento, criação de estabelecimentos prisionais distintos, respeito à integridade física e moral dos detentos e direitos ao aleitamento materno, tá? E aí é o que nós estamos falando, a pena deverá ser cumprida em prisões diferentes, de acordo com crime, idade e sexo do condenado. É assegurado o respeito aos presos e a integridade física e moral. As presidiárias, né, deverão ter condições, como está mostrando aí no slide, condições garantidas para que se possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E ninguém poderá ser processado, nem sentenciado, se não pela autoridade competente, né? que é competente, não é permitido de modo algum no processo os de provas conseguidas de maneira não legítima. Ninguém será culpado até trânsito e julgado em sentença penal condenatória, tá bom? Mas só para a gente falar um pouquinho antes desses itens que acabamos de ler, queremos falar sobre a questão da extradição, que está no inciso 50 e 51, tá? Esses slides que eu mostrei estão entre os incisos 45 e 50, tá? O inciso 51 e 52 fala sobre a questão da extradição. Extradição é um ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo acusado ou já condenado como criminoso à justiça de outro Estado, competente para julgá-lo ou punir. No caso do brasileiro nato, não pode haver, não pode ser extradição, não pode ser extraditado. Quanto ao naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações. Crime comum antes do processo de naturalização ou de envolvimento a qualquer tempo no tráfico misto de entorpecente. E quanto a estrangeiros, não podem ser extraditados por crimes políticos ou de opinião. Só para fazer uma distinção breve aqui, rápida para vocês, extradição é entrega de um indivíduo ou a outro Estado para julgamento. A expulsão é a retirada forçada do estrangeiro em razão de crime praticado. A deportação é a devolução forçada de estrangeiro irregular no país. Banimento é a pena de expulsão do país de um ser nacional. É algo que é considerado um ato inconstitucional aqui no Brasil. No inciso 53, nós temos o princípio do juiz natural previsto na Constituição Federal como integrante do Poder Judiciário, que é investido em uma jurisdição com prerrogativas funcionais de independência, de imparcialidade e competência para o desate da causa. Há uma federalização das causas de direitos humanos na hipótese de grave violação dos direitos humanos, onde o procurador da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil, seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça em qualquer fase do inquérito, processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso nós já falamos, não existe crime sem que uma lei não disser que é crime. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, eles serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Os presos serão informados de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família, do advogado. O preso tem direito de identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente cancelada pela autoridade judiciária. Isso daí, tudo que nós estamos falando, está relacionado nos incisos 54, 55 e 56, que trata dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do princípio do contraditório e da proibição da prova ilícita. Então, o devido processo legal, ele pressupõe o regular desenvolvimento do processo diante de ritos fixados pela lei. O princípio da ampla defesa assegura a utilização de todos os meios de prova admitidos em direito. e o princípio do contraditório é a contra-argumentação que manifesta-se pelo próprio princípio da ampla defesa. Também não se admite o uso de provas obtidas por meios ilícitos, pois a ilicitude decorrente da violação de normas materiais, as provas ilícitas, a ilicitude decorrente também da violação de normas processuais, as provas ilegítimas, tudo isso fere o processo e o direito do réu. Então, defende-se o uso de prova ilícita pró-réu com base no princípio da proporcionalidade. Não esqueçam disso. O professor deve estar tratando isso com vocês em direito penal. Todo mundo é considerado inocente até que seja julgado. Nós temos aí o princípio e culpado, considerado culpado, no inciso 52, é o princípio da presunção no estado de inocência, onde ninguém poderá ser taxado de culpado, senão depois de sentença penal condenatória, transitada e julgada. Aí nós temos a proibição da identificação criminal, inciso 58, que proíbe-se a identificação criminal do já identificado civilmente, por carteira de identidade ou documento análogo, com exceção do envolvimento com o crime organizado e nos casos da lei previstas, nos casos previstos na lei número 10.054-2000. E aí também fala sobre a ação penal subsidiária, no inciso 59, nos casos da inércia do Ministério Público, que atribui-se à vítima ou ao seu representante o poder de oferecer ação supletiva. E fala do sigilo dos atos processuais, no sigilo dos atos processuais, onde a publicidade dos atos é a regra, admite o sigilo em defesa da intimidade ou do interesse público, seguindo as hipóteses constitucionais de restrição ou liberdade, que está ali colocado no inciso 51 e 53. Deixa eu ler aqui na Constituição. Onde a exceção, a prisão só é admitida em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada na autoridade judiciária competente. Nesse sentido, a Constituição deu dupla garantia ao preso de que sua prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente, aos seus familiares. E, dentro dos direitos do preso, destacam-se assistência familiar, assistência de advogado, direito ao silêncio, direito às informações, do responsável pela prisão e pelo interrogatório. Há possibilidade do relaxamento da prisão ilegal pelo juiz, possibilidade de liberdade provisória com sem fiança e a proibição da prisão civil por dívida, exceto em dois casos, inateplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia e depositário e infiel. Diante da supremacia constitucional sobre os atos normativos internacionais, a tipificação da prisão civil no depositário e infiel não foi refogada pela adesão ao Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, nem pela adesão da Convenção Americana dos Direitos Humanos, mas deixou de ter aplicabilidade em razão do efeito paralisante desses pactos sobre a legislação infraconstitucional por seu caráter supra legal. Isso de acordo com o Gilmar Mendes falando. Ai, meu Deus. Isso é só um comentário, tá, gente? Direito a habeas corpus, tá? Direitos a habeas corpus, 59, né? É um remédio constitucional destinado a socorrer o titular do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A ação mandamental da natureza civil e de rito especial. A autoridade coatora é a pessoa física investida no poder de mando com capacidade de desfazer o ato lesivo. Aí nós temos um mandato de segurança coletivo também, tá? Que está lá no inciso número 59. É outro remédio constitucional destinado a socorrer no direito líquido e certo. Beleza? Nós temos o mandato de segurança coletivo que é no 70. a ação civil coletiva destinada a tutelar o direito coletivo líquido e certo em face da legalidade do abuso de poder por ato de autoridade do agente ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Legitimação ativa partido político com representação no congresso ou organização de entidade com organização sindical entidade de classe ou associação exigindo-se desses últimos o funcionamento. Nós temos o mandato de injunção também mandato de segurança coletiva mandato de injunção que é cabível quanto a omissão do Estado de viabilizar os exercícios dos direitos constitucionais e a prerrogativas de nacionalidade soberania e soberania tá nós temos aí o habeas data que é uma ação civil de rito sumário que tem por objeto a proteção do direito líquido e certo do impetrante de conhecer dados a respeito constantes de computadores de repartições públicas ou particulares acessíveis à população inclusive para eventuação e ratificação o direito de qualquer cidadão ser amparado por uma ação popular que é um instrumento de soberania popular a defesa dos direitos da coletividade e para tal exigem apenas três requisitos que o autor popular seja eleitor que o ato impugnado seja ilícito e que seja lesivo ao patrimônio público direito à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados que é um direito público subjetivo daqueles que comprovem insuficiência de recursos e que não podem promover as despesas por processo sem prejuízo próprio ou sustento à família a indenização por erro ao judiciário ou por excesso de prisão em consequência da tutela da dignidade humana onde o Estado deve indenizar o preso quando houver erro judicial ou excesso de prazo na prisão por causa de enfim por prazo na prisão essas ações indenizatórias deverão ser propostas no juízo cível competente com responsabilidade objetiva do Estado aí nós temos também a gratuidade dos atos mínimos necessários ao exercício da cidadania que está no artigo inciso 56 tais como certidão de nascimentos e óptos que devem ser gratuitos aos pobres lógico na acepção jurídica do termo a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas dadas onde o impetrante fica isento das custas judiciais do ônibus e o princípio por fim o princípio tá o princípio razoável duração do processo que se exige do judiciário e da administração respeito ao cidadão impondo razoabilidade no trâmite processual e na celeridade do seu desfecho então esses são os comentários que nós estamos fazendo combinado com vocês na aula passada o objetivo principal é passar dar uma visão bem panorâmica aqui pra vocês ok do assunto e espero que vocês leiam bem este artigo porque a nossa prova de terceira VEA será ipsilíteres essas questões aqui é do artigo quinto da constituição no mais muito obrigado e boa prova pra vocês isso Obrigado.